Isso sim, é o derrubo, o aperitivo do direito, isso sim, é a tradição, um beijo no seu coração, um burro, o aperitivo do direito, isso sim, é o derrubo, o aperitivo do direito, isso sim, é o derrubo, o aperitivo do direito, o aperitivo do direito, isso sim, é o derrubo, o aperitivo do direito, isso sim, é o derrubo, o aperitivo do direito, isso sim, é o derrubo, o aperitivo do direito, isso sim, é o derrubo, o aperitivo do direito, isso sim, é o derrubo, o aperitivo do direito, isso sim, é o derrubo, o aperitivo do direito, 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 o aper Música 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 Diretura da peritura, eu vou Seguir você estará, aonde o saldo Vamos levar, vamos levar, vamos levar A direção Quando você me levou Diretura da peritura, eu vou Seguir você estará, aonde o saldo Você vai ficar, não vai levar Eu vou, eu vou Preparo lá, meu espírito Vamos lá, vamos lá Eu vou, eu vou Eu sou E a direção é só guerreira Te mandei lá pra comer E... Eu vou, eu vou, eu vou 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 Eu vou, eu vou, eu E eu venci Eu vou, eu vou Soltei a voz e cantei E eu, 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 eu E eu venci E na tristeza eu dei um nó Jamais esqueci a mim Foi, foi meu É buscar os meus amores E também os desabores Que não vivem aí E não vivem com o Mỹ Umho com o Líder Quero lhes Vamos caramba O que é isso? 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 O que é isso?